Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos mostrar pra você mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui pra fazer um super desafio com vocês O desafio é deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Eu não sei porque tá tudo é grátis, viu? Eu disse aqui, tudo grátis, tu, filtrinho, vida É incrível, e isso é pra 그게 mais That é meu primeiro Aqui, ela está na posição, na essa posição aqui agora, sobe, eu estou nessa posição aqui agora, vamos lá. Ah não, eu não botei, sobe, 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 sobe. Então, cadá a cama de coelho, cadá a cama de coelho, até aqui a cama de coelho, ai meu Deus do céu, será que esse bug vai dar certo? Eu não sei mais, vamos descobrir né galera, a galerinha do Youtube que está me assistindo. Eu estou gravando né. Eu estou gravando por um ambiente muito legal, tem gente que queria que eu fazia esse bug, mas algum dia eu já fiz esse bug. Aqui, não, aqui, não, aqui, 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 pronto, isso era bug, deu, 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 deu. Veio de tudo galera, deu, deu, deu. Não, eu caí, eu caí na cozinha, tirar ali o negócio, sobe, 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 tirei aqui o negócio, e agora eu vou comprar o negócio aqui, comprar não, usar o negócio na posição. Não, esqueci de ir para o canto, o canto vai ser aqui agora, vamos lá, vou abrir a casa, o lugar agora onde eu estou é bem aqui, deixa eu botar aqui a canto de coelho, acho que não dá, né, para botar onde eu estou, agora tem que ser aqui, ó, aqui no mercado, vou subir aqui, deixa eu botar aqui a canto de coelho, galera, eu estou me vendo, nem sabia que podia ver o personagem, eu, nem sabia que podia ver. Eu subi sem nada aqui. Eu pulei da minha casa, então, minha titirurú de casa foi, foi, eu só fui da minha casa. Então, vou fazer o bug de novo, que funcionou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenho que subir aqui as escadas, só vem, 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 eita. Olha o chão, vocês pediram muito que eu coloquei esse chão na casa de 15 mil, só que eu não estava com coragem de botar. Meu Deus, todo mundo de casa. Meu Deus, galera, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Então, esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. 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 Eu tenho meu amigo Minguado Nossa Nossa, vocês viram como ele está Meu Deus Mega Games Monta aqui Então galera, esse foi o vídeo Pessoal, espero que vocês tenham gostado Então deixem Olha, então deixem Se inscrevam no canal E ative o sininho Então, esse foi o vídeo E Fui